Salve, salve galera! A gente está aqui no Barro Preto acompanhando a manifestação da torcida do Cruzeiro que acontece neste momento pedindo a renúncia da diretoria do Cruzeiro. Tem um caixão que está sendo levado ali com a cara do Wagner Pires e a torcida também protestam pedindo a saída do Granata, que não crença ali, né? E aí se liga aí, ó! E aí galera, a gente está agora aqui em frente ao Pax, que é o time do Barro Preto. O que que acontece? A torcida saiu de frente à sede administrativa e veio fazendo um cortejo com o caixão do Wagner Pires exigindo a renúncia do cara. E a torcida agora vai ficar concentrada aqui, fazer as suas manifestações contra a diretoria do Cruzeiro. Aí é o seguinte agora, galera, a torcida ficou em frente ao Barro Preto, fez as suas manifestações lá no Barro Preto no clube e agora a torcida está caminhando junto para a casa de Ronaldo Granata, que faz parte dessa cúpula junto aí com o Wagner Pires e com o Hermínio Lemos. Olha aqui, ó! Mano Quick, representando aqui junto na caminhada também, a galera protestando. Tamo aí, né, cara? Qual é o seu protesto como torcedor do Cruzeiro Raiz há tanto tempo? O protesto é o que mais de 9 mil outros Cruzeiros querem, né? Porque é o nosso Cruzeiro de volta, o nosso Cruzeiro Raiz, né, velho? E a prova está aqui, ó, hoje tem poucos, amanhã vai ter mais, a torcida do Cruzeiro vai mobilizar toda para ir para a rua para o bem do Cruzeiro. E a Série A2, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro como sempre, nunca vai abandonar o time, vai subir esse time de novo e vão chegar no centenário forte, velho, acreditar sempre. Porque o nosso Cruzeiro é cabuloso e é a nossa vida, o Cruzeiro é a nossa vida, a nossa razão de viver. É isso aí, filhão, valeu, vamos juntos nessa ideia. Fora a granada Fora a granada Pra lá, vai se fuder O nosso Cruzeiro não precisa de você Pra lá, vai se fuder O nosso Cruzeiro não precisa de você Pra lá, vai se fuder 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 É isso aí, mano. Estamos aqui para manifestar com qualquer cruzeirense, porque, mano, não dá. Esses caras aí estão colocando sempre eles em primeiro lugar. E aqui é cruzeiro em primeiro lugar. Se a gente está pensando no cruzeiro, depois de todo o vexame de 2019, a gente está aqui, numa terça-feira, na porta da casa do cara, ele que pensa no cruzeiro também, que saia fora. A gente não quer a contribuição desses caras mais. O que eles puderam, eles já fizeram, que é foder o clube. Agora a gente quer eles fora. Fora, fora e logo. Fala aí, galera. Estamos reivindicando aí. Renúncia da diretoria, direito de voto, mudança de estatuto e abre a caixa azul para a gente verificar tudo o que foi feito nos últimos anos aí. Estamos na luta. Pessoal, então é isso aqui. A gente esteve neste momento aqui na manifestação da torcida do Cruzeiro contra a diretoria pedindo a renúncia. A torcida veio aqui para frente à casa de Ronaldo Granata e pediu a sua renúncia. Parece que a gente já viu nas redes sociais que ele vai dar uma coletiva na toca da raposa na tarde desta quarta-feira. E com certeza, se Deus quiser, esperamos que seja para anunciar a sua saída, porque parece que pelo que ele falou, se ele impedir os empresários novos que podem vir para o Cruzeiro para ajudar o clube a sair dessa, ele vai sair. A torcida continua, porque o Cruzeiro é do povo, ok? O Cruzeiro é do povo. E o povo está contigo, Cruzeiro. Essa torcida que marcou a presença aqui representa 9 milhões. Você, torcedor que não pode estar presente, conferiu aqui no canal Cruzeiro e se sente representado por esses torcedores que estiveram aqui hoje, tranquilo? Deixa o like no vídeo, inscreve-se no canal. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.